Bom dia, bom dia, bom dia, boa maré baixa do meio É gente, o sopão é sexta-feira, agora é dia 22 Quem quiser fazer parte dessa ação social Muito bonita que a gente tá fazendo 15, 15 dias fazendo um sopão das comunidades Sopão das comunidades carente As pessoas tem uma sopinha, um pãozinho francês Pra numa sexta-feira, né Colocar no estômago, na barriga, uma sopinha Quem tinha com pão francês Peço ajuda de vocês Vamos ajudar aí com qualquer coisa aí Pra esse sopão sair sexta-feira, gente É aqui no Morro do Juda, viu Fiz logo o primeiro aqui no 120 E sexta-feira agora, dia 22 A gente tá fazendo o Morro do Juda O sopão das comunidades carente É Marcilos, Amigo do Bem E Família de Deus, as meninas aqui do Salina da Cruz Conto com a ajuda de todos vocês Venha você fazer parte também Dessa ação social, essa razão social muito bonita Viu Que a gente tá fazendo aí nas comunidades O sopão das comunidades Certo, gente? Eu acho que é muito gratificante A pessoa aí deitar a noite com uma sopinha Com pão francês ou dois Tá entendendo? A gente faz com amor, com carinho Tá o restaurante lá ajudando a gente Aqui o restaurante Boa Maria ajudando a fazer Ela já faz a parte dela que ela faz Aí eu peço a vocês, quem puder nos ajudar Gente, que vai osso com carne Aí vem as verduras tudinho Vem sete pacotes de macarrão Um ou dois de arroz, tá entendendo? Aí quem puder nos ajudar é só dar um toque pra mim Link pra mim Viu? Assim eu tenho aqui um negócio pra doar Eu tenho aqui dois reais, cinco reais Porque você sabe que até o osso pra costela O osso de costela Tá bem vinte e conto o quilo Tá entendendo? Aí vai de cinco a seis quilos dentro Que é um caldeirão daquele De quarenta e cinco litros Quase cinquenta litros Esse caldeirão de colégio Que a gente faz Leva com o maior carinho do mundo Viu? Pra população Com pãozinho Eles traz a vasilha A gente coloca uma concha, duas Dá dois pãozinhos pra cada pessoa O que der pra pegar O que der pra gente doar É até acabar o sopão Acabou, a gente fez a nossa parte Estamos fazendo a nossa parte O projeto Deus na sua vida Marcilo E toda a sua equipe Conta com a ajuda de vocês Nos ajuda esse sopão a sair Dia vinte e dois Hoje é quarta, quinta Depois de amanhã Ok? Qualquer coisa ligue pra mim Marcilo tem aqui cinco reais Eu tenho dez O que vier é bem vindo Ajuda a fazer esse sopão Pra dar pra essa família necessitada Ok? Tenha um ótimo dia Abençoado por Deus E que o papai do céu Mande muita bênção Do lado de você No seu lar, né? Na nossa família E é isso, gente Tô só aguardando aí Vocês me ligarem Pra gente Eu vou correr agora Em Guamaré Atrair um negócio Pra mim conseguir E conto com a ajuda De todos vocês Em nome de Jesus Ok? Sexta-feira O sopão das comunidades Carentes Marcilo É amigo do bem E é família de Deus Né? Que as meninas Que tá junto com a gente A gente se aliou Três Projetos Ficou um só E a gente junto Vamos ajudar Muitas famílias Com a ajuda de vocês Comerciantes Vocês que doam Porta em porta E é isso Tenham um bom dia Abençoado por Deus Conto com a ajuda De vocês, gente Vamos ajudar a pessoa Pra não sair 15, 15 dias Viu? Conto com a ajuda De todos vocês Qualquer coisa É só me ligar No meu PV aqui Que eu vou buscar Ok? Um abraço, gente Um bom dia Abençoado por Deus Pra todos nós Em nome de Jesus Dois Obrigado.